Fala meu fechamento, ô ô aí, esse cara nem tá saindo mais pra rua, fica sabendo de nada Aí ó, aí ó, falou que não foi, só que é sexta-feira Você foi hoje, Joãozinho? Caramba, vocês também não querem estudar, mano? Mano, tem que estudar, Joãozinho, tem que estudar, mas você tem que ir sexta-feira, você foi, ô meu mano? Caramba, calma, foi mais... Rogerinho não foi, Joãozinho não foi Mentira, 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 mentira Ixi, pisaram na merda aí, João, alguém tá com sorte aí, hein? É o seguinte, João, ontem a gente foi lá no Ragatos lá, mano, tá mó chuva É, sim Vamos pegar a lavinha lá, pegando a rabiola, bebê Cadê meu peixinho? Calma, deixa a música passar que não a gente já troca ideia, pera aí Rapaziadinha, já passou a música, sério, louco, essa música é muito top, Let's Go 4 Tinha que parar porque senão, né, ia dar direitos autorais É o seguinte, no vídeo de hoje, mano, os caras já vão invadindo minha casa, mano Aí não tá, Joãozinho, olha lá É a invadição da prela, mano, meu Deus Papai banca, papai da pandora Então você tá assim, Denti, eu vi logo Denti lá no rodeio, como? Eita Ah, vai, filho, aí, molhou já, ó É o seguinte, rapaziadinha Pesoca no rodeio Tem que curtir um pouquinho, né, rapaziada? Esses dias aqui, mano, eu já tava postando vídeo que eu tava no rodeio, rapaz Tava curtindo aqui, aniversário de Tapaquicetuba Alok, Zereto e Cristiano, quem mais? Ó, 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 e o carro tá de volta, tá? Ah, BMzinha Gastei mais um milhão aí, rapaziada, pra arrumar ela, mano E tinha quebrado de novo, mano Você é louco? Então deixa o likezão e se inscreve pra dar uma moral Porque, mano, carro dá um preju do carão Mais uma paulada Ó, eu sei que você não sei o nome É, e é o seguinte No vídeo de hoje Explicar pra rapaziada o que que vai acontecer Não, desce daí, Joãozinho Meu Deus, mano Você não acabou de ver que o cara pagou um milhão pra arrumar ela? Ó lá, ó lá, rapaziada Os caras destroem Não tem como No vídeo de hoje Rogerinho Vai desafiar o Dentinho Só que pra não ficar tão fácil Vai ser o Joãozinho e o Rogerinho Versos o Dentinho É Não precisa Não, você é louco Precisa sim Não precisa Mostra lá, Vipo, que você vai empinar lá do RJ Ó, os caras roubando o pininho da BM aí, rapaziada Deixa aí, Joãozinho Ó lá, rapaziada Ó, os caras pegou os quatro pininhos da BM, mano Só sobrou um pra contar a história só Mostra aí pro rapaziada, ó Só sobrou esse aqui, rapaziada Ó, por aí Ok Ó lá, ó lá o Dentinho já pegando os outros Tem dois, eu vou colocar na minha bike O resto é... Não, mas esse daí é os que tem Os únicos que tem agora, o preto Era tudo da BM, os caras tiram Não tira, calma, não é pra tirar não Tira, tira Coloca de volta aí Coloca de volta aí, serve Ô, rapaziada Então, ó, no vídeo de hoje o Dentinho vai subir Esse pipinha aqui, rapaziada Lá do RJ Que a gente pegou lá na casa do Seirol Certo? Verso o Joãozinho e o Rogério Que eu vou pegar pra eles os pipa ali, certo? Certo, rapaziada Ó, vou pegar os pipa pros moleque aqui E já volto com vocês Vou pegar, pera aí Então, rapaziada Tá iniciando aquele videozão top aqui no meu canal Vai ter muito relo pra vocês Se é novo que tá chegando Agora, seja muito bem-vindo Te convido a deixar o likezão aí Comenta de 10, moleque, nesse vídeo Se inscreve que a gente tá rumo aos 2 milhões E ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui O tanto de pipa que tem Ó, meu Deus É muita pipa, é muita bagunça, rapaziada Certo? Então, vou pegar os pipa pros moleque aqui E já volto com vocês Vá acompanhando aí que vai ter muito relo E vambora Já comenta aí Se tem pipa aí na quebrada de vocês Tá soltando pipa, fechou? Porque aqui tá fraquinho Mas a gente vai gravar E vai voltar a trazer muito conteúdo pra vocês Beleza? Vambora Rapaziada Já peguei os 2 pipa aqui, Rogerinho Ó Seu pipinha de cria Certo? Cadê? Ó o seu Joãozinho E é o seguinte O Rogerinho falou que vai tá muito fácil Certo? Então, ó Próximo vídeo Você vai com quem cortar Fechou? Tá Demorou? Então tá essa rabiolinha aqui, ó Certo, rapaziada É o seguinte O Rogerinho vai arrumar uma pipinha dele aqui Vou pegar já a rabiola pra ele Não, os caras quebrou O Júnior que deixou cair, ó Deixou cair a roca, rapaziada Você é louco? Eu já pedi outra já Certo, rapaziada? Então vai acompanhando aí Se você quiser adquirir a dente de tubarão Já sabe Site oficial da dente de tubarão Segue lá Que a linha toca Vocês não vão se arrepender Fichou, rapaziada? Vambora Rapaziada, ó O dentinho já tá enrolando a dente de tubarão aqui Você quebrou a roca, né, filha da mãe? Eu não Nem mexi na sua roca, louco Quem falou que foi? Os caras falaram Ele é tão louco, João Quem quebrou a dente de tubarão Que quebrou a dente de tubarão Quem quiser adquirir já sabe Site oficial Vocês encontram a melhor linha aí, rapaziada Ou me chamam lá no Instagram Que eu vou mandar o link pra vocês aí Fichou, rapaziada? Essa é a Fio 4, o Ataque Shark E é isso Rui, Jairinho, você vai enrolar já? Vou Entender, tá com linha aí já, pô Chilena, aonde? Na carretilha lá, ó Vou enrolar chilena, tô falando Vamos um pouquinho, então Pode passar Rapaziada, ó Os meninos já estão prontos já Já comenta aí Pra quem vai à torcida de vocês Você vai colocar da igrejinha? Demorou Não, vou ficar daqui Ele vai colocar da onde? Daqui, né, Rô? Você é louco? Daqui aonde? O Elf vai arrumar com os moleques? Vai colocar da onde? Oxe, nem, eu sei Tem que escolher, filhão O cara vai da igrejinha? É É Aqui tá suave Então vamos ali pra frente lá Olha lá, o Joãozinho mandando o peixinho dele Quem que você acha vai cortar o dentinho ou o Jairinho? Eu acho que eu vou colocar o meu Jairinho O Jairinho, aí, ó Não, Jairinho, tem que ser daqui Senão vai ficar ruim Então, lá da frente Quem que você acha vai cortar o Jairinho? O que? O Deus vai de trinco O Deus vai de trinco e você, meu mano? O Jairinho O Jairinho, então é isso, rapaziada Vai acompanhando aí, vambora, hein Vamos ver se os caras vão cortar mesmo Ou se não vai de trinca Olha o dentinho já subindo o pipa dele, rapaziadinha Eita Ó, ó, ó Caramba, tá da hora o céu hoje, hein, rapaziada O céuzinho é uma azul Olha lá, olha lá, olha lá Falei nada disso Olha o cansado do Kaique aí, ó Fala cansadinho Tá bem? Belezinha? É, você me cortou aquele dia, né? Pensa que eu esqueci, não, tá? Fraco Fraco Deu sorte Deu muita sorte É só arrancão Arrancão Mas eu cortei os cria ali também, fi Eu cortei o, acho que o Júnior E eu cortei o Breno Vambora Tá bom esse tirante aí, ô? Você tava abrindo onde? Eu tava daqui da rua A mãe tava pra baixo Tá bom esse tirante aí? Tá, pô Só você me ajudar com esse meu pipa Então é isso, vambora Eu já vi o vídeo com o cara Ô Já vi o vídeo com o cara Tá, pô, o vento tá forte, hein, rapaziada O vento tá forte, hein Calma aí Ô, acho que ele não vai conseguir colocar não, hein, Jão Tá batendo o maior vácuo aqui Vai Ah, deu bom, deu bom Só o sol que tá na nossa frente Mas de resto tá de boa Olha lá Quando você tiver pronto Você avisa que eu falo pra ele mandar a busca, meu irmão Ó, mandando uma linha, pá O do Dentinho tá ali, ó Eu não quero te inspirar, né Eu quero te ouvir Relaxa, amor Os dois tão com o ataque shark Fio 4, os dentes de tubarão, rapaziada Linha áspera Pelo sofrimento Se revelou Olha só a garrafa no povo Vai, Dentinho, pode vir Quer ingresso Quer ingresso? Ô, já sobe esse aí já, hein, meu mano Já sobe esse aí Manda a busca, Dentinho E aí, meu mano, beleza? Boa Tá forte, hein, Jão Puxou quase que eu caí aqui Aí, Rô, é agora, hein Agora é a hora, hein Pô, isso é mó fácil Lá no rodeio lá Eu falei com você Nem te vi Nem te vi Quanto você falou comigo? Você tava lá pesado Mas eu tava passando Tava comendo Como é que é? Eu tava parado lá Então Você não chegou pra falar comigo Eu não te vi Eu toquei você assim Para de meter o louco Mentira Eu falei com um monte de gente lá Se tivesse visto você Eu tinha falado com você Aí, ó Mentira Como você tocou em mim Eu não falei com você Tá louco Tem nem como Porque não tem nem como, filhão Tipo, eu tava parado ainda Uma coisa é você passar E eu não ver Que eu tava sem óculos Agora você tocar em mim E eu não responder É foda Vai, Rô Vai, Rô Vai, Dentinho Manda a busca Ó, o Dentinho descer Nem tá na mão, Rô Tchau, Rô Tchau, Rô Tchau, Rô Já foi, já foi Já foi Já foi Quer ver? Olha lá Nossa, o cara fez a volta, rapaziada É É É o Dentinho, né, Vida Caramba, Rô Que real foi esse, meu mano Cê é louco O cara fez a volta Você deixou o cara fazer a volta Olha ele lá Ah, Dentinho Quê 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 Ó, tá tendo os pipalhinhos, rapaziada Ó, de biquinho Cê é louco, mano O Rô Moscou, rapaziada Ele deixou o cara fazer a volta E deu os toquinhos ainda Não, não Já se deixou o cara descer e fazer a volta Jão, não tem essa Você tá Você tá cansado, Rô Tá assim Quero empinar Quero empinar Seguinte, rapaziada Próximo vídeo Joãozinho falou Próximo vídeo Joãozinho falou que vai te vingar Sim, sim, ó Fala as coisas Tem que falar a verdade Aí, Dentinho Agora não vai dar pra cá geladinho Próximo vídeo Você vai vingar o Rogerinho ou não vai? Ó, ó Mó boca de macumba Não, não, não Mó boca de macumba Jão, você vai ter que vingar o Dentinho agora O Rô não tá aceitando Tá aceitando que tomou relo Tá roubando Tá bravo É boca de macumba Nossa ideia Certo, rapaziada? Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa as notificações Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Passa no meu Instagram Segue lá que eu posto meu dia a dia pra vocês E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Forte abraço a todos vocês aí Falou